Em um dia de 1960, o jovem compositor Carlos Lira resolve ligar para Vinícius de Moraes, pensando em virar parceiro do poeta Alô Vinícius, aqui é Carlos Lira Vinícius, que tinha mania de falar tudo no diminutivo, respondeu Ô Carlinhos, eu tenho ouvido falar muito de você, conta aí o que você quer de mim Lira deu uma resposta precisa, foi como se tivesse usado a senha exata E eu pego de surpresa e falei, ô Vinícius, eu queria umas letrinhas Entrei nos diminutivos também e caí nas graças dele, vem já pra minha casa agora Carlos Lira chegou com um violão na casa do poeta, que morava no Parque Guimbe, no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro Lira estava acostumado a compor com Ronaldo Bôscoli, os dois juntos, a letra nascendo na hora, e ele acompanhando tudo Mas Vinícius falou, olha, tá vendo aquele gravadorzinho? Grava as suas musiquinhas, aí depois pode ir pra casa Me dá uma semaninha que eu boto letrinha em tudo Lira ficou meio cabreiro, mas gravou nada menos do que 11 músicas pra Vinícius colocar a letra Uma semana depois toca o telefone Alô, parceirinho? Pode vir aqui em casa, tá tudo pronto No caminho até a casa do poeta, ele ficou imaginando que seria impossível ele ter colocado letra em todas as músicas Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o Arranjo, seja bem-vindo Coisa Mais Linda faz parte da primeira leva de músicas da parceria Carlos Lira e Vinícius de Moraes Na semana seguinte, quando Lira voltou ao apartamento do poeta pra conhecer as letras dele, ele se surpreendeu Era cada uma melhor do que a outra Dois grandes clássicos da música brasileira estavam nessa primeira leva, Você e Eu e Coisa Mais Linda Essas duas músicas fazem parte do terceiro disco de João Gilberto, gravado em 1961 Com o arranjo de Tom Jobim, é essa a gravação de Coisa Mais Linda que eu vou analisar nesse vídeo O poeta Vinícius de Moraes foi batizado com o nome Marcos Vinícius da Cruz de Mello Moraes, assim, com T mesmo Seu pai, Clodoaldo, era um estudioso do latim, e seu filho ainda nasceu no ano do lançamento do filme Covades, Cujo protagonista era Marcos Vinícius Vinícius se formou em Direito, mas foi poeta, crítico de cinema, músico, jornalista, dramaturgo, diplomata, boêmio e, dizem, um grande conquistador Só casamentos foram nove O jornalista Sérgio Porto, que usava o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta, disse, a respeito das várias facetas de Vinícius, que se ele fosse um só, o seu nome seria então Vinícius de Moraes Causava mesmo inveja a seus colegas poetas, como seu contemporâneo Carlos Drummond de Andrade, que escreveu Eu queria ter sido Vinícius de Moraes Sempre que eu me lembro do Vinícius, ele tá rindo, eu evoco ele de vez em quando Nenhum outro poeta brasileiro viveu como ele o que os românticos chamavam de vida de poeta E nenhum outro da sua geração conseguiu trafegar com tanto êxito entre o erudito e o popular, entre a alta literatura e a música de rádio Juntou morro e asfalto, poesia com samba e, podia dizer, com propriedade O branco mais preto do Brasil na linha direta de Xango, Saravá Lançou seus primeiros livros de poesia nos anos 1930, e na década seguinte se especializou em sonetos Quando publiquei meu primeiro livro, publiquei muito moço, eu tinha 19 anos por aí, foi em 1933, fazia uma poesia muito esotérica, meio mística e tal Depois, mais tarde, com a vida e com a experiência, houve uma aproximação da realidade, do cotidiano Mas começou a ficar realmente conhecido quando escreveu uma adaptação do mito grego de Orfeu e Eurídice para o teatro, a peça Orfeu da Conceição Vinícius contava que a inspiração veio do seu costume de frequentar favelas e centros de Macumba no Rio de Janeiro E pareceu para ele que os negros cariocas seriam como os gregos, marcados pelo sentimento dionisíaco da vida Dionísio, como sabemos, é o deus das festas, dos vinhos, da arte, das celebrações religiosas Para compor as músicas da peça, ele aceita a sugestão do seu cunhado à época, Ronaldo Búscoli, que indica o jovem maestro e compositor, Antônio Carlos Jobim Começam a compor juntos, e depois do início de muita cerimônia e pouca intimidade entre eles, as músicas começam a surgir em profusão, sempre com muita qualidade Se todos fossem iguais a você, Eu Sei que Vou Te Amar, A Felicidade e muitas outras Foram tantas que foram reunidas em um disco da cantora Elisete Cardoso, Canção do Amor Demais, só com canções da dupla Vinícius escreveu na contracapa desse disco o que ele considerava ser a chave dessa parceria Tom Jobim acreditava na poesia da música, assim como ele, Vinícius, acreditava na música da poesia Tom e Vinícius passaram a ser uma espécie de gurus da geração que surgiu com a bossa nova, de Carlos Lira e Roberto Menescal Gostoso de conviver, e muito professor da gente, né, de dar todos E uma espécie de pais da geração seguinte Enquanto que com o Tom a gente tinha um pouco uma relação de pai e filhos, né, e filhos e filhas, né Com o Vinícius era impossível ter uma figura paterna com o Vinícius, porque ele era muito... Ele entrava no clima da gente, ele virava criança, ele era muito moleque Quando Vinícius começou a trabalhar com Tom, ele não era especialmente um letrista experiente, tinha feito porquíssimas músicas até então Com o sucesso das suas canções com Tom, começa a ser requisitado por outros compositores para ser parceiro Nesse momento Carlos Lira procura o poeta, e vira o seu parceirinho Abenço ao Carlinho Lira, parceirinho 100% Você que uniação ao sentimento e ao pensamento, abenço ao meu parceiro O primeiro de uma leva, que incluiria depois Baden Powell, Edu Lobo, Chico Buarque, Toquinho e muitos outros Tom Jobim escreveu o prefácio do songbook de Carlos Lira editado por Almir Chediac, o homem que criou os songbooks brasileiros, ainda na década de 1980 Nesse texto, Tom destaca algumas das características de Lira como compositor Grande melodista, rei do ritmo, da síncope, do balanço, romântico de derramada ternura, nunca piegas, lacrimoso, açucarado A melodia de Coisa Mais Linda se encaixa nesse último comentário, é derramadamente romântica, mas nunca piegas Se aproxima muito da forma de um samba-canção, seria assim um samba-canção ensolarado? A letra do Vinicius colabora para o clima bossa nova prevalecer sobre o samba-canção, com uma letra positiva, afirmativa, ao contrário das letras de samba-canções, normalmente mais sofridas É interessante notar que na letra não tem o verso Coisa Mais Linda, e sim Coisa Mais Bonita Não dá pra saber porque pro título os compositores optaram por Coisa Mais Linda Mas o fato é que Vinicius gostou dessa frase, tanto que no ano seguinte compôs talvez a sua música mais conhecida, a Garota de Ipanema, e a Coisa Mais Linda estava lá na letra Os três discos que João Gilberto gravou em três anos seguidos, 1959, 60 e 61, são considerados a bíblia da bossa nova Nesses discos, João vai refinando seu canto, o seu estilo, sempre misturando novíssimas canções de Jobim, Vinicius, Carlos Lira, Bôscoli e Menescal, ou seja, a primeira geração da bossa nova, com sambas antigos, da era de ouro da rádio Algumas músicas de compositores bem conhecidos, como Dorival Caymmi, Ari Barroso e Geraldo Pereira E outros samba de compositores menos conhecidos, como Marino Pinto, Jaime Silva e Roberto Guimarães Os dois primeiros discos foram gravados com a produção e arranjo de Tom Jobim, e a direção artística de Aloysio de Oliveira Mas nesse seu terceiro e último disco para Odeon, João começou a trabalhar sem os dois Aloysio já tinha série da empresa para fundar a sua própria gravadora, a Elenco, e a sua relação com Tom Jobim estava péssima João achava que Tom não tinha paciência, e nos outros discos, Jobim contava com Aloysio para ajudá-lo nos atritos com João João então começou a trabalhar nos arranjos com o grande músico Walter Vanderlei Ele na verdade tentava passar para Vanderlei o que ele queria nos arranjos Por exemplo, para a introdução de O Barquinho ele queria um som no órgão que simulasse o apito de um navio Mas o esquema de trabalho não funcionou, o resultado não estava agradando João Gilberto, e ele resolveu interromper as gravações do disco As gravações ficaram paradas por 5 meses, e só foram retomadas quando Tom Jobim, enfim, resolveu aceitar trabalhar e terminar o disco, fazendo arranjos e produção Nas palavras do escritor Rui Castro no livro Chega de Saudade, Tom e João pareciam não conseguir o que mais queriam na vida Livrar-se um do outro Para a orquestração de Coisa Mais Linda, Jobim usou uma flauta, uma trompa e um pequeno naipe de velhinos Além do violão de João, bateria e percussão E a questão da introdução de O Barquinho O apito do navio foi resolvido por Jobim com três trombones e um sax alto Coisa Mais Linda é uma canção em três partes, ABC, cada parte com um tamanho diferente A parte A tem 16 compassos, a parte B tem 20 e a parte C tem 14 compassos Nessa gravação o arranjador Tom Jobim fez uma introdução de 16 compassos com uma variação da melodia E um intermezzo também de 16 compassos, tocando a melodia da parte A Depois desse instrumental a música vai direto para a parte C, e na parte C tem uma curiosidade O João nunca canta a letra inteira, ele deixa de cantar os últimos quatro versos da canção Carlos Lira fez a sua primeira gravação dessa música num andamento bem mais rápido Coisa mais bonita é você assim Mas parece que o João encontra um andamento ideal para a canção, dando aquele toque de samba-canção que eu falei antes A introdução tem aquela variação da melodia na flauta bem no começo, e depois desenvolve uma melodia bem sincopada, usando muito o cromatismo Ou seja, as notas andando em intervalos de meio e meio tom Coisa mais bonita é você assim Na parte B, os violinos fazem uma frase descendente cromática, descendo de meio meio tom Com esse floreio no meio da frase Uma intervenção da flauta dobrada com o piano como preparação para a parte C Na parte C tem outro começo de frase descendente cromática nos violinos, e depois uma espécie de pergunta e resposta cromática nos violinos A pergunta mais no grave e a resposta mais no agudo A parte instrumental tem os violinos fazendo a melodia da parte A, e a trompa fazendo um contracanto em frases com sentido descendente, às vezes junto com o piano E a flauta dobrando o piano e o violão, bem sincopados, no contratempo Na volta para a parte C, os violinos fazem a mesma frase descendente cromática que fizeram na parte B A flor Nem mesmo a cor não existe E o amor Na coda, três notas dos violinos no grave e depois a flauta fica repetindo duas notas, La e Si, no fade out Bom, esse foi o arranjo, se você gostou dá um like, se inscreve no canal e até uma próxima, obrigado E era um negócio assim, que tinha um apresentador chamado Bota Júnior Que falava, a palavra é... Aí dizia uma palavra e... Pá, você apertava o botão que apertava antes e ia lá e cantava... Cantava uma música que tivesse essa palavra Teve uma história engraçada, essa muito boa Do Vinicius Fomos para o aeroporto e a caminho de São Paulo fui explicando O Vinicius é o seguinte O braço dele, quando ele chegava, nunca... Nunca ele apertava o botão A palavra é... Garota, ele... Acertou Aí, feliz da vida Ele foi andando lá para o microfone e começou a cantar Olha que coisa bonita Eu achei Olha essa menina Que vem Ai... No meio da música Não tem garota Garota do Vinicius Não tem a palavra garota